Marinho 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 Não é lavada no rio É lavada no aralto A sombrinha do navio Vai Marinho Vai 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 buscar a laurendinha Vai Marinho Vai vai Ela é boa na marinha Marinho Marinho Vai à festa Vai à festa Marinho Vai Marinho Vai 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 buscar a laurendinha Vai Marinho Vai vai Ela é boa Ela é minha A roupa do marinheiro, venha lá ver o seu amor Não é lavada no rio, é lavada no vapor Vai marinheiro, vai, 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 vai buscar a malininha Vai marinheiro, vai, vai, ele é tua e não é minha No meio daquele mar, está uma pomba branca Não é pomba, não é nada, é um mar que se levanta Vai marinheiro, vai, vai, vai buscar a malininha Vai marinheiro, vai, vai, ele é tua e não é minha Vai marinheiro, vai, 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 vai buscar a malininha Vai marinheiro, vai, 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 ele é tua e não é minha Vai marinheiro, vai, 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 vai... Vai marinheiro, vai, vai, vai... Vai marinheiro, vai... Vai marinheiro, vai, vai... Vai marinheiro, vai... Vai marinheiro, vai, vai... Vai marinheiro, vai... Vai marinheiro, vai...